Cada dia que passa uma lágrima rola quem chora é minha senhora Ô mãe pode ficar tranquila que isso tudo vai passar A pena é longa, não perpétua, o juiz vai me soltar Eu sei tá difícil pra tu, pra mim tá difícil também Com a família acordo, não vejo ninguém Enquanto uns dormem tranquilo, outros sonham com a liberdade Essas palavras são fortes, esse ditado é verdade Assim como a felicidade é passageira nenhum Sofrimento será eterno, mãe eu falo pra tu Logo, logo tô na favela e vamos comemorar Minha saída da cadeia, a vida continua PJL já, PJL já Quem não sentir o frio da cela não queira passar PJL já, PJL já Todo dia ouro pra Deus de quem ficou por lá PJL já, PJL já E a cura da minha doença é liberdade de acantar Tá ligado?